Boa tarde, hoje a gente vai começar nossa live excepcional de sábado E hoje a gente tem uma participação especial Oi Ana, oi Akirito, tudo bem com vocês? Oi Júlio Oi amiga, tudo bem? Oi Ana, tudo bem? Hoje a gente tem uma participação mais que especial, tem um gato dormindo ali atrás Ai gente, que bonito O Mufasa, o safadão dessa casa, tá ali tirando o maior cochilão, eu até adoro Oi Júlio, oi Akirito, oi Ana Rosa A Ana tá em todas as nossas lives, é a nossa seguidora fiel, tá adorando E já sugeriu várias coisas Akirito estão sempre aqui com a gente Júlio Oi Júlio Amiga, eu trouxe meu vinho porque a Yara falou que vai beber uma cerveja Então eu vou fazer um brinde com ela, já que eu não vou estar com ela, eu vou fazer um brinde agora Porque eu sei que você não tá com nada aí, né? Eu tô com água, né? Porque eu falo muito, fico morrendo de sede Tchim, tchim A Yara também chegou E aí você pode apresentar a nossa live sepcional de hoje Então, hoje a gente vai ter uma live especial com a nossa querida Yara Vidal Que é representante do Fashion Revolution aqui em Brasília E ela vai contar pra gente um pouquinho dessa relação de moda e política E como o Fashion Revolution vem atuando aqui no Distrito Federal Principalmente relacionado a essa história da relação com a política mesmo, né? Que acaba que, como a gente tá aqui no centro, né? Do poder A gente acaba trazendo essa discussão para os nossos encontros anuais, né? Ela vai falar um pouquinho disso pra gente E... E hoje... Hã? E hoje... Não, e hoje a gente tá excepcionalmente no sábado, né? Quem já tá seguindo a gente ou pra quem tá aqui pela primeira vez O Conversa Desfiada, ele acontece todas as terças e todas as sextas, 16 e 16 Mas hoje, por causa da agenda da Yara Ela é uma pessoa muito querida e não ia poder no dia que a gente tinha agendado com ela A gente teve que trocar E como a gente já tem várias agendadas que a gente tá falando Que a gente tá colocando, né? Vários assuntos bem legais Trazendo gente bem legal E aí a gente teve que abrir um dia especial pra ela Porque a gente não queria deixar passar, né, Ana? E aproveitar o sábado, né? Que é também, assim, é gostoso É, sábado é bom, né? O sábado tá mais tranquilo Agora que a gente tá empolgada fazendo todo dia A gente tá querendo empolgar e fazer todo dia, né? Mas hoje é só especial mesmo por causa da Yara Porque a agenda dela tá cheia A nota também, graças, né? Sim Então vamos aproveitar isso E aí, então, terça-feira a gente volta aqui Pra falar sobre fotografia, né, amiga? Sim, terça-feira é sobre fotografia de moda E é com a Melissa Chimansky Ela é uma pessoa bem legal E vocês vão conhecê-la, quem não conhece ainda, na terça-feira E agora a gente chama a Yara, né, Ana? A Gia tá aqui hoje Gia, um beijo grande Gia, Tânia, Rizel Eu já lhe falo oi mais, né? A Cris chegou também O público fiel tem que ser exaltado Sim Mas o público fiel também Ele sempre vai ter surpresa Eles vão ver A gente tá pensando em várias coisas, né, Ana? Exatamente A gente vai surpreender todo mundo Até esse povo aí que faz parte Vai ser surpreendido Sim Então eu vou fazer aqui o brinde com a Yara Yara, brinda aqui comigo Boa live pra vocês Vou ficar aqui na contra-regra Cuidando do tempo, da imagem E a gente se fala daqui a pouco Então tá bom Beijinho, Ana Tchau Agora eu vou chamar a Yara Pra gente finalmente começar O nosso papo sobre moda e política A Yara é uma jornalista E ela vai Ela tem muita coisa pra contar Vocês vão ver Ela gosta de projear também E aí? Tudo bom? Tudo bem? Ai, tô tão feliz De ter sido convidada Pra conversa desfiada Ai, eu adoro você Vocês sabiam que a gente ia te chamar Não ia ter como não te chamar, né? Ah, mas eu fico feliz do mesmo jeito Que bom Eu fico também muito feliz Muito prazer Que legal Porque a gente começou bem despretensiosamente A nossa primeira foi eu e a Ana, né? Pra gente ver se dava algum samba Porque Às vezes a gente tem umas ideias E a gente acha que Não, é só a gente que vai gostar disso Mas a moda Ela tem Acho que todo mundo gosta de alguma coisa na moda Mesmo inconscientemente, né? E você, por ser jornalista Você tem uma mania de dizer Que não é da moda Mas você é Porque você entrou A borda a moda Por uma ótica Que é muito interessante É extremamente relevante E era assim que eu gostaria Que você começasse se apresentando hoje Pra quem não te conhece Oi Meu nome é Iara Vidal, né? Sou jornalista Sou brasiliense Eu tenho 46 anos E sou jornalista Que cobre hard news Que é o que a gente chama de política Economia E sempre gostei muito de moda E aí eu comecei a fazer um blog Em 2016 Que é o Consumo Consciente Essa plaquinha que vocês estão vendo Aqui atrás de mim E eu me deparei com o mundo da moda Conheci o Fashion Revolution Fui voluntária em 2017 Que é sempre abril Pra quem não conhece Sempre na semana do dia 24 de abril A gente para, né? Pra poder refletir Vou falar um pouquinho mais na frente A gente fala sobre o fashion E agora eu estou entrando Numa outra fase Porque eu cheguei a fazer Um semestre de moda no IESB Eu realmente gosto muito Só que eu não sou criadora Eu sou criadora de confusão E gosto de criar conteúdo Mas fazer coisas Não é a minha Não é que eu não ache Eu acho legal Mas não é o meu propósito O meu propósito sempre foi refletir Porque eu acho que a moda Ela tem uma característica Que você já me ouviu falando isso Ela é a filha predileta do capitalismo Né? Então ela reane em si Todos os atributos Daquele tempo que a gente vive Porque ela também está associada A modernidade Ao agora Modernidade que a gente Nem mais está na modernidade Né? A gente já está na pós-modernidade Mas ela tem a ver com isso Com esse estilo de vida Então a gente consegue observar Inclusive fenômenos sociais e econômicos Por meio da moda E isso que me fascina nela Pela multiplicidade É uma cadeia extensa Você pode falar de agroecologia Você pode falar de reciclagem Opside De resíduos têxicos E no meu olhar É questionar Como que a gente pode fazer Tanta coisa bacana Que tem Porque tem milhões de iniciativas Muito legais Criarem escala E pra isso Eu como uma comunista Né? Vocês fazem disso Eu acredito no Estado Pra fazer isso Sabe? Eu acho que responde Apresenta um pouco Um pouquinho Né? Esse meu olhar sobre a moda Sim, já chegou Eu acho que Já dá pra perceber Quem é você O que você tem pra dizer E que já dá pra ver Que tem muita coisa Pra gente falar Vai ser uma tarde bem gostosa O Akerito fez um comentário aqui Que é Moda com propósito Precisamos disso Exatamente Cada um E a Yara Acaba encontrando realmente Qual é a sua veia Dentro desse mundo da moda Né? Pra mim Sempre foi Educação, né? Quando eu me formei Eu me formei pra ser criadora É... Mas a gente sabe que tem Várias vertentes Eu fui pra educação E pra mim hoje Não faz sentido Falar de moda E não falar de afeto Essa coisa de juntar pessoas E a gente sabe que Quando a gente fala De um mundo mais justo Ele tem que estar Sempre relacionado A justo pra todos Né? Não é justo E é por isso que o capitalismo Ele é tão cruel E tão complicado Porque é pra poucos Né? É... Algumas pessoas detêm O dinheiro O poder E... E a gente tá aqui Pra quebrar isso Comunistas que somos Que é... Tá refletindo, né? A nossa ideia É sempre com conversa desfiada Fazer com que as pessoas Reflitam E parem de olhar A moda Só por uma ótica Só pela ótica Realmente do consumo Só pela ótica Da futilidade Porque a gente sabe Que também faz parte, né? A gente não tem como Negar isso Mas... É... O que eu queria também Que você falasse É... Como que você chegou Você já falou mais ou menos Mas assim A gente se conheceu No Fashion Revolution E... Como é um trabalho Voluntariado Muita gente chega Mas pouca gente fica Isso é uma coisa Que eu gostaria Que você falasse Por que que você acha Que acaba acontecendo isso? Então É... Quando eu comecei, né? Assim... É... Eu... Quando eu assumi Eu fiz uma proposta Que eu queria Você lembra Porque você me ajudou A construir essa proposta Você, Ana Lu A gente pensar Uma moda mais inclusiva Então Pra mim A inclusão Ela tem muito a ver Com acessibilidade Com geografia da cidade Então Uma coisa que eu tenho muito orgulho É que a gente espalhou O Fashion Revolution A gente saiu Do centro da cidade Que eu ficava pensando Poxa A autoridade, né? Que eu acho Que é o que nos une Enquanto voluntários No Fashion Revolution É a autoridade Porque a gente não tem Uma bula Então a gente tem Múltiplas formas De chegar Num lugar mais justo Mais solidário E eu não sou dona Da verdade Nem você Eu acho Que o que faz A equipe de Brasília Que tem uma equipe núcleo Que é você A Gia A Nalu Sabe? Que são pessoas Que é movida Pelo propósito De fazer Do que acredita E a gente tem Convergência Nesse olhar Um mundo mais legal Então a gente trouxe A gente espalhou Porque a gente Compartilha dessa visão De que Ônibus é caro É difícil A maioria Que faz Esse curso É de mulheres Então É difícil Para elas se locomoverem À noite Durante a semana Então vamos Foi trabalhoso Mas a gente fez o que? Quase 40 atividades E descentralizar Porque o fashion Ele é uma rede E rede é isso Ela não é vertical Ela é horizontal Tá certo Tá o meu nome lá Eu sou representante Mas todas vocês sabem Que vocês fazem parte disso Das nossas conexões Dos nossos olhares Você A Nalu Cuidando da parte de educação A Gia Da parte de produção E tantas outras Sabe? Que ajudam a gente A construir E no meu lado Como eu Eu acho que eu não sou da moda Eu devo ser Um pé no saco da moda Assim Porque eu não me furto De criticá-la Mas eu gosto muito Dos criadores Que eu conheço Com que eu me relaciono Acho que tem muita gente Compromissada E porque às vezes As pessoas confundem Eu acho que a gente fala De Eu sou comunista Que você é contra A pessoa pagar boleto Você sabe qual é minha ideologia Boleto pago Antes de mais nada Não estou matando Não estou roubando Então deixa eu trabalhar Pagar meus boletos E o fashion Ele acabou virando uma família E cada um no seu tempo Com seu propósito E com o quanto pode dar E eu trouxe Essa visão política Porque é uma visão De mundo que eu tenho Eu acredito Na democracia participativa Eu acredito No consumo Como um ato político Eu acho que quando você opta Por consumir essa Ou aquela marca Você está exercitando A sua cidadania também Porque se o que manda No mundo é o dinheiro Eu quero pelo menos dizer Quando eu posso Para quem que eu vou dar Aquele dinheiro É óbvio que eu não tenho A regra Eu não sou a regra do mundo Cada um encontra O seu caminho Eu não vou dizer Para ninguém Não comprar em feira Em camelô Nada disso Você sabe disso Eu acho que não existe regra Existe bom senso E consciência A Ana comentou aqui em cima Que é o fazer junto Eu acho que é essa coisa Que a gente falou Da equipe aqui Que acaba tendo uma sintonia Porque são pessoas Realmente de mundos diferentes E eu falo que Eu sempre defendo muito Você como A nossa representante Porque somos todos voluntários Mas você é a pessoa Que está ali à frente Que tem o contrato firmado E que fica Dá a cara a tapa E não é todo mundo Que se propõe a fazer isso E ela está falando aqui Que não é criticar É discutir Para construir Porque a moda Ela só é interessante Quando ela agrega Quando ela traz Outros mundos E novas visões Senão ela vira elitista E ela vira Um grupo fechado E na minha opinião Por isso que hoje A gente está tendo Tanta revolução E tanta discussão Porque ela ficou Por muitos anos assim E agora as pessoas falaram Basta A gente também quer participar Porque a moda Ela não é minha Ela não é sua Ela é nossa Não é? Exatamente Ela é de todos nós Como eu costumo dizer Ninguém anda pelado Então O único jeito Todos nós estamos Inseridos nesse debate E eu acho Que a gente tem que Furar as bolhas E você sabe Que eu viro pastora Não sei se alguém Já me viu Pastorando aqui Eu ando com a plaquinha Do Fashion Revolution E falo com o cobrador De ônibus Com o taxista Com o garçom Porque todos nós Estamos nesse debate E cada um Tem a sua medida Porque cada um Sabe onde ficar lá perto Né? Não gosto dessa coisa De ter que ser assim Eu acho que a gente Tem que refletir Sim E entender E ligar o GPS Né, Rômulo? Sim Tem noção, né? Deixa eu só Para não passar a Yara A gente empolga E vai embora, né? Mas aqui tem alguns comentários A Cris falou Acho importante entender Antes de tudo Que ela pediu Para você falar Um pouquinho Sobre o que é propósito Tanta gente Ainda não sabe Ou confunde Com uma palavra da moda Mas muitas empresas Dizem que tem propósito Sem saber o que significa Eu acho Que eu não vou nem Entrar na questão Semiótica disso Porque senão A gente vai falar De uma outra Uma coisa que eu tenho Um pavor Que é o greenwashing Né? Que já fizeram isso Com sustentabilidade Empoderamento feminino O capital se apropria De termos De valores E ganha dinheiro Com isso Então A todas as vezes Que alguém me pergunta Isso Eu acho o seguinte Sigo o dinheiro Pergunta Quem fez as minhas roupas Eu acho que qualquer iniciativa Inclusive Que tenha Venha imbuída De propósito Eu desculpa Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é uma empresa Dizer desculpa Eu não sei o que é Um sistema Como a indústria da moda Dizer que tem propósito Propósito de quê? De explodir o planeta De uma vez É isso Aí aproveitando Só o comentário Da Gi aqui Que a Yara É a mais militante Do Fashion Revolution É não Porque as vezes Eu me pergunto É que nem nada sustentável É bom Só se for andar pelado Né? Sim Porque não tem jeito Você pode ter atributos Sustentáveis É por isso Que eu defendo Uma mudança No sistema Por exemplo Eu tô fazendo Uma pesquisa Que a gente já conversou Mais ou menos Que é sobre Nessa pesquisa De modo e política O fast fashion E o neoliberalismo Sem o neoliberalismo E a globalização Não existiria o fast fashion Não teria condições Socioeconômicas Culturais Para implantar aquilo E o fast fashion Ele é um garoto Propaganda Da necropolítica E a gente Deixou isso Muito às claras Agora Durante essa pandemia Bangladesh Que é o segundo Maior produtor Mundial De roupas As pessoas Estão passando fome Eles fizeram Uma quarentena Durante o mês de março Em abril Quando começaram A chegar os pedidos Eles botaram Trabalhadores Principalmente mulheres Porque É a grande força Da mão de obra Da indústria da moda É feminina É quase 80% E elas que estão Lá na linha de frente Porque é um setor Imprescindível Para a economia Daquele país Agora Quem compra Aquela blusinha Somos nós Isso é a necropolítica É você ver Os imigrantes Que trabalham Em Bom Retiro Sobrevivendo De doações Da missão paz Da igreja católica Porque eles não tem Nenhuma garantia É você ver A galera de Toritama Que é Uma cidade Pensa comigo 45 mil habitantes É responsável Por quase um quinto Da produção Nacional de jeans Ali É como se fosse Um laboratório Da necropolítica Porque ela inculte O neoliberalismo Inculte na cabeça Das pessoas Ideias Para mim Equivocadas Pode ser Gente que concorda De meritocracia E de empreendedorismo Me desculpe Mas você vai chamar Motorista de Uber De empreendedor Me economiza Por favor Empreendedor tem que ter capital Cara Isso é básico É porque Aquela história De cada um Fazer Todo mundo Se sentir dono De si É uma É como a história Do Greenwash Que a Ana Me deu um toquezinho Aqui Porque a gente fala De tantos termos E uma das coisas Que eu tenho Como missão Que seria o meu propósito É de ser professora Que é explicar as coisas Porque a gente Parte sempre do princípio Que todo mundo sabe Do que a gente está falando E muitas vezes Então tanto essas práticas De Greenwash Que é A gente chama De lavagem verde Que seria Bem ao pé da letra Que são Essas Olha Eu acho que É um jogo sujo Porque você Sequestra valores E Formata para vender Vou dar um exemplo Uma grande marca De moda feminina Ela produz Junto com Um grupo dela 64 toneladas De resíduos têxteis Por mês Aí ela lança Uma iniciativa Uma ação Nas redes sociais Dizendo Que ela vai Reciclar Mil toneladas E doar Outras mil Para costureiras E diz que ela É uma empresa sustentável Ah Eu sei fazer conta Eu sou de humanas Mas essa conta Eu sei fazer Sim A Socorro aqui comentou Que ela discordava Ela entrou no meio Da conversa Está dizendo aqui Que não temos condições De ser um país empreendedor Era justamente isso Que a Yara estava falando Que vende-se aqui Uma ilusão De que todo mundo Pode ser empreendedor E você acaba Incutindo nas pessoas Um sonho Porque todo mundo Quer ser dono De si mesmo E acaba trabalhando Numa situação Em que você não tem Leis trabalhistas Você não tem nada Que regulamenta isso E você acaba Entrando na teia Numa teia Quando você vê Já está Com muita dívida Ou está trabalhando Jornada de trabalho Exaustivas E por isso que a gente Sempre está falando Que na moda A gente tem que estar ligado Tantas nuances Que tem E como a gente Por ser uma área Em que tem muita publicidade Mexe muito com ego Mexe muito com sonho As pessoas acabam Tendo uma leitura Muito rasa E por isso que a gente Achou tão necessário Trazer essa discussão Hoje sobre moda e política Porque essa veia Estamos aqui em Brasília Então aqui em Brasília A gente não é uma cidade industrial A gente não tem como estar A gente até fala A gente até sabe O que acontece No meio industrial Da moda Mas aqui a gente Acaba trazendo Um debate Um pouco mais Dentro da nossa realidade Né, Yara? É, exatamente É o que eu busquei Trazer esse debate E é difícil Você sabe Que a gente fica dando Um murro em planta de faca E é uma militância Eu faço com muito amor Sabe, Holmes? Eu acredito muito No poder da moda Porque eu acredito muito No poder do desejo E eu acho Que a gente pode usar a moda Para despertar desejos Por coisas mais humanas Sabe, despertar Por exemplo Eu não tenho A menor necessidade De nenhuma peça de roupa Eu posso Nunca mais Comprar roupa Eu tenho E eu gosto De valorizar O trabalho Das minhas amigas É a minha forma De praticar O meu consumo consciente Né, de valorizar De ajudá-los A pagar boleto Digamos assim Sabe De observar Agora eu virei consultora De WhatsApp De amigo Quero comprar tal coisa O que eu compro? Às vezes eu vou fazer Um catálogo Sim Tem outro comentário Aqui Do Luiz Não há empreendedorismo Sem políticas públicas Que assegurem as condições Para que ele surge E se sustente É porque assim Eu acredito na política Holmes Como um coletivo Que promove As transformações possíveis Nem sempre São as transformações Que a gente quer Mas Eu acredito Defendo muito A pluralidade A autonomia Dos povos Sabe Então Quando a gente E às vezes As coisas Ficam muito cinzas Às vezes Você vê Determinadas situações O seu ímpeto Por exemplo O meu ímpeto É mandar boicotar Uma empresa Aí depois Quando eu paro Para pensar Eu falei Caramba Aí fecha a empresa Quem vai se lascar? Os trabalhadores É o trabalhador Sabe Então Eu sou Do time Da classe operária Então Toda Toda Minha visão De mundo É construída Nesse Nesse Aspecto Sabe De você Proteger Os mais vulneráveis E eu acredito Que é possível A gente construir Inclusive Por meio Da moda Que ela não é a única Mas ela é muito Icônica Se você consegue Criar um fast fashion E se a gente Conseguir desmontar Esse sistema Ele pode servir De modelo Para outros setores Porque a moda Ela A primeira O primeiro giro Da revolução industrial Você conta Pela moda Que foi Entre o carvão E você Deixa o TA manual E vai Para o TA mecânico Aí você Tem o Segundo giro Da revolução Industrial Que é A energia Elétrica E a máquina De costura E a máquina De costura É uma revolução Você democratiza Ou acesso Aí você Tem o Pós-segunda Guerra O terceiro giro Que é da Indústria Química E que veio As coisas Que dão mais Dor de cabeça Agora pra gente Que é o nylon E o poliéster E agora A gente está Numa quarta Revolução Industrial Que era Era do Conhecimento Algoritmos A internet Das coisas Então será Que por exemplo A gente vai Poder Baixar Um modelo Customizado E imprimir Em uma impressora 3D Aí O meu questionamento Dentro de todo Esse oba Obo Porque isso é Maravilhoso Mas e os Trabalhadores E as pessoas Menos favorecidas E o quanto Isso é acessível Porque a gente Sabe que não é Não E mesmo se for Acessível Para todos O que eu vou Fazer com esse Contingente De pessoas Que sobrevivem Disso Eu não tenho Uma resposta Mas a gente Tem que pensar Porque é inevitável O progresso A gente não pode Parar o progresso Agora é viver Num mundo Em que a métrica Que é o PIB Não é o PIB Que mede tudo Nessa nossa economia Gente Ele não inclui Pessoas Que régua é essa Que não inclui Pessoas E meio ambiente O planeta A gente vive De água A gente não Vive sem água A gente não Vive sem solo Então eu acho Que a gente Agora nessa Covid Eu acho Que a gente Poderia Usar a moda Como uma Força propulsora Para mudanças Nesse sentido Sim Até porque a moda Ela chegou num estágio Que ela não fala Mais sobre roupas É isso que a gente Estava falando Essa questão Da militância E da ideologia E de tudo isso Que tem por trás Porque roupa A gente já sabe Que todo mundo Tem o suficiente Eu queria só Fazer um parênteses Yara Porque assim A gente falou Um pouquinho De fashion revolution E um pouquinho De fast fashion E muita gente Que chega aqui Às vezes não tem A dimensão Você falou Das revoluções Revolução industrial Como que a gente Chegou Onde a gente chegou Por que esse problema Da moda Do fast fashion Se tornou tão grave Todo sistema De criação De roupas Ele começou O século Dos estilistas Ele começou A gente teve Uns 120 anos De estilistas Que seja De criadores de moda De uma pessoa Que está ali à frente Ditando a moda E toda roupa Ela era feita A produção Era artesanal Como a gente fala Manual Essa questão Da alta costura Que muita gente Diz que faz E não faz Porque ela não Deixa de ser Uma patente Ela foi criada Pela Câmara de Costuras Na França Portanto Só quem faz A alta costura No mundo São os ateliês Em Paris Alguns convidados Na de São Zanizê Sim Então Ela tem Ela tem regras Então assim No começo Você tinha Que ter 180 artesãos Dentro de um ateliê Para ele ser considerado Um ateliê De alta costura Hoje já baixou Para 20 Porque também Não faz Nem sentido Mas era uma coisa Extremamente manual Era um trabalho Artesanal Totalmente Não pode ser costurado A máquina Tem que ser a costura A mão Bordado A mão Tingimento Tudo São peças Quem tem curiosidade Acho que É a segunda revolução E Isso Na segunda revolução Exato Que aí começa a entrar Essa questão toda De maquinário De produção Em série O toyotismo Eles pegam O Fordismo O toyotismo O modo de produção Em escala Como a gente tem Até hoje Exatamente E aí você começa A fazer esse trabalho Todo em série Onde começa a aparecer Grade Numeração PMG Então a peça Quando ela é feita Assim Ela já não é considerada Alta costura Como eu já disse Só na França Que é feito Alta costura Mesmo que a gente Tenha algum expertise Para fazer Hoje quem faria Alta costura Se fosse possível A gente dizer que faz É quem faz roupa De noiva Ou uma roupa De festa Sob medida Não é alta costura E aí Dentro dessa questão Da industrialização E de criar Esse padrão De tamanho E modelos Começou até As semanas de moda Em que você começa A ter uma produção Bem maior E aí A gente tinha A semana de moda Que era Duas vezes por ano As estações Primavera, verão Outono, inverno E o Fast Fashion Veio para acabar Com tudo isso Porque durante os desfiles As pessoas já tiravam fotos Já produziam E Já A Zara Foi a grande Percursora disso Ela já Conseguia produzir Uma roupa Antes dela chegar Na própria loja Na própria marca E aí começou a cópia Também deslavada Com essa questão Da globalização Todo mundo Produzindo muito Então a gente chegou Num lugar Em que a moda Começou a ser descartável O importante era você Ter roupa O tempo inteiro E a gente chegou Nessa massificação Desenfreada E isso Acarretou diversos problemas Que eu acho que Aí você pode dar Uma complementada É E essa é a conexão Que eu faço Do fast fashion Com o neoliberalismo Porque a moda Ela não está descolada Do jeito Que a gente vive E a gente vive Num mundo neoliberal Que esgarçou O nosso tecido social Sabe? A gente simplesmente Vulnerabilizou Eu não vou dizer Que era um mar de rosas A vida De um operário Na década de 70 Mas com a globalização Com essa O que eles chamam De quick response Resposta rápida Sabe? Você tem uma demanda Então você cria Imagina Você passar De duas coleções Para 52 Tudo de plástico Porque as coisas Se acumulam Então você vendo Que eu não sou Contra o plástico Veja bem Porque ele democratizou O acesso às coisas As coisas são mais baratas Todavia A gente tem que pensar Num mundo circular O que a gente faz? Cara Porque é um trem Que dá bolinha Que você vai descartar Em pouquíssimo tempo Vai para o lixo E o que a gente faz Com isso no lixo A gente não sabe Nem o tanto de tempo Que leva para decompor Essa é a verdade Porque eles vivem Muito mais que a gente Ninguém está aqui O suficiente Para saber Quanto que esse troço Vai se decompor Nem sabe se vai se decompor Um dia Desculpa a sinceridade Mas eu Sabe? Como assim? Quem estava vivo Para ver? O trem foi inventado Na década de 50 Deixa eu só Fazer uma interrupçãozinha Porque A gente estava falando A Ana Tinha testado antes Aqui A gente tinha feito Uma chamada E ela disse Que a minha imagem Estava meio craquelando Não estava boa Ela acabou de dar Uma fechada Para mim aqui Não sei se Interrompeu Para vocês Tá bom, né? Mas eu quero deixar Um aviso Para quem está Acompanhando a nossa conversa Que se por acaso Acontecer alguma coisa E a live cair Porque eu já sou Uma pessoa que trabalha Na prevenção Dos acontecimentos A gente continua Pelo Ana Luiz Olivetti Eu saio A Ana entra Chama a Yara E continua Porque se acontecer Qualquer coisa Com certeza Vai ter sido O meu celular Mas é só porque Deu uma piscada Deu uma escurecida A minha tela Aqui, sabe? Não, tá bom Tá jóia Não, mas é porque Eu já estou Traumatizada Com Com todas as coisas Que acontecem E eu queria que a Ana Também me mandasse aqui Me sinalizando Mais ou menos Quanto tempo tem Que eu estou Totalmente perdida aqui Eu também estou Estou totalmente perdida Aí eu queria também Fazer uma reflexão Sabe? Antes da gente Entrar na live Eu não fico acompanhando O número de mortos Não, sabe? Mas a gente chegou A 100 mil pessoas Então, é Pedir para as pessoas Se puderem, né? Continuar em casa Se for sair Usa máscara Usa aquele face shield Compra a máscara Da sua mana Tem várias Que estão aí Vendendo Isso que eu acho Que é modo sustentável É você ajudar A sustentar A família do outro Porque nesse sistema Que a gente vive A gente pode até Fazer um esforço De quando Se puder Comprar de um Upcycle Mas é caro Isso não é massa Então é muito difícil É muito complicado Então cada um Fazer o que pode Mas isso É pelos outros, né? A gente se cuidar Que 100 mil mortes É porque A gente está vivendo, né? Muito triste Como brasileiro A gente virou Laboratório de necropologia Política, né? Uma coisa totalmente Demoder Sabe? Militarizado É horrível Então que a gente resista Sim Porque também A gente está aqui Para passar informação, né? E a ideia Sempre é essa Como a gente fala Dessa veia de educação Você com a sua veia Política É a gente está trazendo Informação Porque a moda Ela pode ser Extremamente alienante E existem momentos Que a gente também Precisa disso Porque Nesse mundo Que a gente está vivendo agora Está pesado E a gente precisa De alguns momentos Em que a gente Dê risada Que a gente encontre amigos Nem que seja virtualmente Essa é a forma agora Da gente se comunicar Da gente estar junto Mas a gente não pode esquecer O que está acontecendo, né? Não... Eu acho que a gente tem sim Que refletir E a nossa ideia É sempre trazer esse conteúdo Que traga reflexão Também para as pessoas A Ana avisou Que a gente tem ainda Uns 10 minutos Passa muito rápido Essa coisa É impressionante E eu queria também Que você falasse um pouquinho Iara É... Acho que você já deixou bem claro Por que a moda Precisa ser politizada, né? Mas como as pessoas Podem ter... Saber Como buscar Informação Dessa questão mais política Na moda Porque todo mundo Fica achando Que é só criar treta Mas assim Como que a gente Como sociedade Pode estar ali? Você como representante Do Fashion Revolution Você levou debate Duas vezes Para dentro da Câmara E ali a gente teve Apoio Ou um pouco de visibilidade A gente sabe que É muito pouco ainda, né? Mas como que a gente Pode fazer Para aumentar Essa visibilidade? Olha, Romes Eu acredito muito Na democracia participativa Eu acho que a gente Não é cidadão Só para apertar na urna A gente é cidadão Para poder ficar no pé Do seu representante No legislativo Tanto local Quanto federal Entender, sabe? Primeiro Entender a estrutura De poder Que a gente vive Para saber Para quem reclamar Eu tenho Tipo Quando eu comecei No jornalismo Eu era de uma coluna Que se chamava Grita Geral Do Correio Brasiliense Então eu recebia Reclamações De tudo quanto é lugar Uma coisa que a Grita Geral Me ensinou Foi a saber Quem é o dono Do buraco Porque se tem Um buraco na rua Ele pode ser Da administração regional Ele pode ser Do GDF Ele pode ser Do DR Ele tem Três instâncias Para ser Pode ser, né? Do nosso caso É distrital Mas equivaleria Ou ao municipal Ou estadual Entender Estuda a Constituição Conheça os seus direitos Isso não é chato Porque são as regras De convivência coletiva Para a gente ter noção Da dimensão da gente Como cidadão Porque a nossa individualidade Ela não pode machucar o outro E é para isso que existem regras É para isso que existe a Constituição Para nos dar uma noção Dos princípios nos quais a gente vive E eu acredito no princípio Da solidariedade De você Proteger o mais vulnerável E a moda pode exercitar Esse tipo de visão de mundo Na hora que você Transforma seu consumo No ato político E outra Eu aviso logo Você pode começar pela moda Mas isso vai se infiltrar Na sua vida Você não vai conseguir mais comer Sem saber de quem plantou A minha comida Eu compro da MST Eu compro Eu sou co-agricultora Porque eu acho que tem tudo a ver Todo mundo se veste E come, né? Sim, e as coisas conversam Porque no final das contas Se você se desassocia Você não está vivendo isso Você está vestindo Alguma campanha Alguma ideal Que alguém inventou E não está sendo verdadeira Está sendo hipócrita Rafinha chegou embora E moda é afeto Antes de mais nada Moda é afeto A gente gosta de estar bonito A gente gosta de ser o que a gente é Que tem muito a ver Com uma live deliciosa Que eu assisti com vocês Com a consultora de imagem Fabiana A mulher linda É, a Fabiana Exatamente A mulher laranja Adorei Que é aquilo A moda Ela é múltipla É um caleidoscópio E só que eu Como repórter A gente gosta de desgraça Eu fico olhando Para as mazelas Mas eu acho a moda bonita Mas já tem tanta gente Falando da moda bonita Eu vou no dedo na ferida É o meu propósito Gostou, massa Não gostou E você vai na sua verdade, né Yara Porque eu acho que é isso Que a gente sente muita falta na moda Eu digo a gente As pessoas que realmente Querem estar debatendo Porque a gente vê Que existe muita futilidade Mas quando a gente encontra a verdade As coisas acabam fluindo A Ana me mandou uma mensagem aqui Que ela se enganou com o horário Então a gente tem mais uns minutinhos Não se preocupa A Rafinha chegou atrasada Mas chegou E a Tana falou, né De mó Peraí, sobre a política Primeiramente, não negar a política Porque muita gente acha Que essas coisas são desassociadas E que a política Eu já ouvi essa frase de um amigo Que a política Não importa quem está ali no poder Porque independente disso A vida dele é a mesma Eu acho que ele já mudou Esse pensamento Eu não consigo Sentir a minha vida mesma Quando eu vejo Um número desses De mortos Por uma Eu não vou dizer Eu poderia ter menos Se eu tivesse Proteção social Por exemplo Para os costureiros E costureiras de Toritama Desculpe Isso afeta muito a minha vida E as pessoas Confundem política Com política partidária E uma coisa Não tem nada a ver Com a outra Nada a ver Política Aqui a gente está fazendo política A gente está construindo Trocando visões de mundo É, sabe A civilidade Eu gosto Por exemplo Tem uma história na Câmara Chegou uma deputada dessas aí Novata Dessa onda Ultraconservadora Dizendo que queria acabar Com a regra De chamar Um ao outro De vossa excelência Eu falei Nossa, vai sair morte Porque você mesmo Vossa excelência é um cretino Mas tem o vossa excelência Sabe Eu acho Que as pessoas Precisam de regras A gente precisa viver No mínimo De civilidade De um acordo coletivo Então é por isso Que eu defendo Tanto a política E o fashion faz política Sim Eu só não falo com o fascista Com o resto eu falo Tipo E esses debates Que você levou para a Câmara Você sentiu Que teve uma abertura Como que foi Se teve alguma mudança A partir deles Olha É uma Uma semente Que a gente planta Sabe Eu acho Que cabe a nós Também Ter criatividade De conseguir Entrar na pauta De uma maneira Marginal A gente tem que ter tática Enquanto movimento Sabe Porque é muito complicado Você vê Por exemplo Tem umas coisas Agora que estão Pipocando Que eu estou Vou investigar isso Porque eu estou Encafifada Essa história De tecidos antivirais Com íons de prata Eu acho tão perigoso Isso Sabe É como se você Tivesse encontrado Uma solução Para uma crise sanitária Que a gente Na verdade Só vai resolver Quando houver Uma vacina De fato Efetiva Eu acho muito perigoso Porque é claro Que todo mundo Quer boas notícias Eu não quero ser Advogada do diabo Mas poxa velho Segura a onda Como assim Um tecido Que você não precisa lavar É responsabilidade Na Yara Eu acho Eu acho Sabe Principalmente Nesse quesito Que é o que eu digo Eu quero acreditar Eu quero Eu quero comemorar Celebrar Que existe uma coisa dessa Mas eu acho Irresponsabilidade Porque a coisa É muito séria São 100 mil pessoas Sim E até porque O que vai bater Nessa tecla O que tem a ver Moda Com o que está acontecendo Tem tudo a ver Tudo Porque as máscaras Que a gente está usando Eu quero saber Qual vai ser o destino delas Viu Sim Até porque Mesmo esses de tecido Que a gente usa De algodão As normas vão Mudando Porque de acordo Que vão saindo os estudos A gente vai vendo Que são novas Informações Que estão chegando Então não existe Uma verdade absoluta Então esses tecidos A princípio Era determinado Que fosse só de algodão Agora já pode ter Camadas de outros tecidos Mas assim O que vai acontecer Porque a gente já está vendo Que os oceanos Estão sendo atingidos Com várias dessas descartáveis Que muita gente usa Descartável A ideia O ideal seria Usar reutilizada Que você pode lavar E tal Mas Todos esses produtos químicos Que se jogam dentro De um tecido Para desinfetá-lo Também faz com que ele Perca a sua vida útil Então ele vai corroendo A fibra Então mesmo o algodão Que a gente sabe Que é biodegradável E essa seria a vantagem dele De ser descartado No meio ambiente Mas assim A vida útil dele Vai diminuindo E a gente tem que lavar A gente entra numa onda De eu estou me protegendo Eu estou tendo cuidado Então peraí Cheguei em casa Tirei a máscara Eu vou lavar E a gente está reduzindo Então assim A gente tem que estar Sempre se informando E não acreditando Nas coisas Que estão vindo prontas Exatamente Eu acho muito perigoso Sabe? Adoraria compartilhar Com toda felicidade Mas eu sou desconfiada Sabe? Eu acho que Como assim? Segundo quem? Como é isso? Ah, não precisa trocar Como assim não precisa trocar? Sabe? Porque gente É uma barreira física Aquilo De novo Ela está na ceia É uma máscara Não deixa de ser uma máscara Ela pode ser de algodão Descartável O que for Ela é uma barreira física Ela não tem um remédio ali Antiviral Não sei o que diabo é isso Félio Desculpa Eu estou até curiosa Eu vou atrás E vou ver o que é antiviral Sim Cura, gripe Sim Abrir o microfone Para quem Dizer o que você pensa Não, velho Você tem que ter um filtro Tem um método Sabe? Tem uma questão de Você pode ter pontos de vista diferentes Você acha o céu bonito ou feio Agora Você não pode dizer Que um remédio Que a ciência diz Que não funciona Funciona E a mesma coisa É isso Eu me surpreendo Quando eu vejo notícias Em que não tem um contraditório O contraditório que eu digo Da prova incontestável Das coisas Entendeu? Você tem que ter Você tem que ter Uma régua, cara Porque senão eu escrevo Que eu bem entender Que aí qualquer blog É jornalismo E eu não acho que seja Eu acho que a gente tem Responsabilidade social Com a informação E eu levei isso Para o meu olhar Sobre a moda Você vê Que eu não gosto De ficar comendo Não sei Eu não apurei Quando apurar Eu falo Senão é só minha opinião E minha opinião Não está em jogo Sim Minha opinião Eu dou para outras coisas Mas não para fatos Sim Yara Como a gente falou agora Um pouquinho Sobre a máscara de algodão Eu também queria que você falasse Que você tem mais informação Sobre isso Do algodão orgânico É É o algodão agroecológico Porque eu acho que ele tem Muito mais relação Com o modo No qual ele é cultivado Que a agroecologia E tem Eu vou dar um exemplo prático Que é o que acontece Aqui no nosso semiárido Tem várias ONGs E pequenos agricultores E agricultoras rurais Que eles fazem compostos Para a produção De algodão Por exemplo Para aquela empresa Francesa Averte Né E aí o que é o agroecológico Além dele não usar Nenhum veneno Não usa agrotóxico Ele é cultivado Em consórcio Com outras culturas Mandioca Sorbo Feijão Então Você consegue Melhorar Oferecer Segurança alimentar Para aqueles agricultores Para aquelas pessoas Que estão cultivando O algodão Eles podem comer Garantir a subsistência Subistência deles E da família E vender o excedente Então você tem Projetos muito legais Como Além do Algodão Que é do Programa Mundial de Agricultura Da ONU Que ele Na verdade Eles compartilham Tecnologia Sabe Eles inclusive Levaram essa experiência Para a África Subsaariana Porque a África O veneno Ainda não chegou lá A Monsanto Ainda não é interessante Para os capetas Então Mas aqui no Brasil A gente conseguiu Desenvolver Agora A gente ainda não tem Escala Se você for comparar Com o algodão Transgênico É muito Mas eu acho Eu fico feliz Assim Fico feliz Que tem Que existe E que você Comprar Você pode Usar a moda Para enfrentar a fome E isso Para mim É muito bacana Você garantia A segurança alimentar Daquelas pessoas Então isso Que E para mim É mais importante Do que ser orgânico É ele ser agroecológico Por conta desse viés Social Entendeu? Então para mim Não basta ser orgânico Ele tem que ser mais Não basta não usar veneno Você tem que melhorar A vida das pessoas Sim Agora a gente está Realmente chegando No finalzinho E a gente sempre Acho uma pena Porque são tantas Discussões legais Que tem aqui E a gente quer ficar Eternamente conversando Até porque a gente Não se vê há muito tempo Né Yara Então Dá uma saudade Mas eu queria que você Falasse Como ser Ao dar algumas dicas Algumas informações Para as pessoas Como ser Um revolucionário Na moda Ah Eu acho Que essa pergunta É muito perigosa Eu não posso dizer O que eu penso Deixa eu ligar Um filtro aqui Porque eu estou virando Uma fashion terrorista Porque tem coisas Que eu leio Velho Tipo Cara Os caras deixarem Mulheres pobres De Bangladesh Na mão Com a produção feita Os caras dão calote O nome disso É calote Cara Gente cheia de dinheiro Dando calote Em pessoas humildes Que vivem Precisando daquilo Para comer Sabe Então E não adianta mudar a moda A gente tem que mudar É o sistema A gente tem que acabar Com o neoliberalismo Amiga Isso é um câncer Isso é um câncer Ele está corroendo O planeta As pessoas A gente vai fazer Uma reforma tributária Agora que vai lascar Com o trabalhador E com a classe média Esse povo Que acha que é rico Mas que divide o carro Em prestação Que compra as coisas No cartão de crédito Isso não é rico Meu amor Você não é rico Como você gosta de falar Tem que ligar o GPS Tem que ligar o GPS Então A moda Ela vai mudar No dia que a gente mudar Demolir o neoliberalismo Cara Isso não funciona É fogo no parquinho mesmo Porque assim Já está todo mundo Que fecha o terrorista Ainda pode ser sem filho Para a Revolução Armada Já Iara Isso deve ser meu filho Não é não Ai meu Deus Meu Deus Meu irmão Você não conhece ela Você precisa conhecer Vocês vão se dar muito bem É isso Com a totalmente ira Mas Iara Eu queria te agradecer A gente já agradeceu No começo Mas eu gosto muito Do seu pensamento Eu gosto muito Das nossas discussões Eu acho que Esses encontros Que a moda Eu acho a moda Muito generosa Para mim Porque eu sempre Sou Uma felizarda Sabe Eu acho que eu sou uma pessoa Que tem muita sorte Porque eu conheço pessoas Muito interessantes A gente conhece Muita gente da moda Mas muita gente não fica E a gente já está aí Há quatro anos Nessa Nessa militância Mas Principalmente Nessa amizade Você é um presente Para mim mesmo Um olhar afetuoso Sobre a moda Porque as pessoas Acham que eu sou brava Mas você sabe Que no final Das nossas pessoas Eu sou afetuosa Agora eu não vou Deixar de dizer O que eu penso Eu tenho coisa Que eu não penso Não vou dizer O que eu penso Você sabe por quê Mas você conhece Eu não posso Quem quiser me conhecer Intimamente Vai ouvir Sim Podem seguir a Iara Para todo mundo Que já deu para perceber Eu acho que Não deixou margem Para nenhuma dúvida Que não Iara Então quem se identifica Com os ideais Quem se identifica Com a sua fala Eu acho que pode Ficar à vontade Para te seguir E sempre vai ter Muita informação interessante Sobre moda e política E ela Como disse Mete o dedo Da ferida mesmo E a fac gira Mas De novo Eu queria de agradecer Que eu tenho que chamar A Ana aqui Para a gente dar Aquela finalizada E pedir para que Você também acompanhe A gente de vez em quando E pode sugerir pautas A gente sempre pede Que as pessoas Sugiram temas Que sejam interessantes E que sejam Do interesse de cada um Para a gente aqui Ai querida Eu queria agradecer Você Ana Lu Você sabe que eu sou Apaixonada por vocês Vocês me mostraram Um lado muito bonito Da moda Que eu gosto muito Que eu acredito Que eu sou uma revolucionária Sou Mas eu acredito Tanto no afeto No amor No cuidado Que às vezes A gente tem que se desligar Das coisas ruins Para poder fazer coisas boas Mesmo que às vezes A gente tem que refletir Sobre Não pode desligar O GPS Mas valorizar Nosso privilégio De poder estar em casa Estar aqui Trocando uma ideia Ter internet E da gente tirar Um minuto Para refletir Sobre essas vidas perdidas E fazer O nosso O que estiver Ao nosso alcance Para que isso Não chegue Tão perto da gente Ser solidário Com os outros É isso Que é a minha visão De mundo E a moda Ela pode ser Um propulsor disso Compra da sua amiga Manda fazer Um pijama Com a sua costureira Se precisar de costureira Me liga Ajuda Essas pessoas Estão passando dificuldades Verdade Sabe? É o fútil É o fútil Mas que bota Comida na mesa Das pessoas Então é isso Obrigada Viu, querida Pelo espaço Obrigada a eu Obrigada a todos E todas Pela presença Tchau, tchau Yara Tchau, tchau E aí eu chamo a Ana aqui Para a gente fazer Aquela finalização Básica De recadinhos Que a gente gosta De deixar E avisar Sobre as próximas lives Também Foi muito legal A nossa tarde Hoje com a Yara Yara sempre tem Muita coisa para falar É uma pessoa Muito incrível De muito conteúdo E isso é uma preocupação Que a gente tem De trazer pessoas Que tem Falas Com Conteúdo E que Façam a gente Refletir Que é o grande Propósito aqui Da gente Oi, Ana Exatamente A ideia é sempre Criar isso Criar um ponto De reflexão É trazer diversas Opiniões Para questionar As mesmas coisas E também é interessante Ressaltar Que a gente sempre Fala moda 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 Na verdade Não é moda É toda uma cadeia Texto Que vai desde a plantação Até o produto No seu corpo Então é muito É muito mais amplo Muito maior do que isso E também falar em moda A gente sempre tende Para esse lado Mais fútil Que na verdade Não é A gente não anda pelado A gente tem um monte De gente Que se alimenta Realmente Dessa produção Porque querendo ou não A gente O setor de vestuário O fecho de vestuário É o segundo Que mais movimenta O dinheiro No mundo Então não dá Para a gente Fazer vista grossa Então a ideia É sempre discutir Refletir Trazer essas Essas polêmicas Para que a gente Consiga transformar Um pouquinho De pouco em pouco O que está ao nosso redor Até a gente chegar No mais amplo E É isso Agradecer a Yara Pela participação Foi ótimo Sempre bom trazer Discussões aqui É É uma discussão Que a gente precisa ter sempre Não adianta a gente Achar que está tudo bem Que está tudo certo Porque não está E Volta aí Fala mais um pouco Que eu já Entendi Não Eu queria só Realmente agradecer Todo mundo Deixar vocês Com essa imagem linda Do gato dormindo ali Que eu falei no começo Que hoje a gente Tinha uma companhia também Bem especial Ele dormindo Dormiu a live inteira Ele gosta de ficar ouvindo Eu falar aqui É E na terça-feira A gente vai receber A Melissa Schimansky E a gente vai falar Sobre fotografia de moda E na sexta-feira A gente tem Uma surpresa Mas a gente só vai falar Dessa surpresa Na terça Fiquem ligados Sigam a gente No Instagram Pelo Ana Luiz Olivetti Ou Face Atelier E também Se inscrevam lá No canal do YouTube Porque a ideia É que a gente Tenha novidades por lá Mais do que por aqui Então vamos ficar Ligados nas nossas redes Não esqueçam de seguir o canal Que também é importante Para a gente Quanto mais a gente Estiver seguindo por lá Mais gente A gente consegue atingir E mais longe A gente consegue levar Essa conversa de fiada Isso E agradecer Todos que passaram Por aqui hoje A gente tem Os amigos fiéis Que estão aqui Sempre fazendo gracinha Minha irmã falando Do meu cabelo Do gato que está dormindo Que é o filho dela Meu sobrinho Tudo falando que eu estou estragando A live Porque eu estou bebendo E não sei dirigir Não Você está aí fazendo O que você tem que fazer E desejar um final de sábado Bom para todo mundo E um bom domingo E a gente se vê A gente se vê na terça-feira Beijinho Ana Obrigada gente pela participação Beijo homies Beijo todo mundo E a gente se vê E não se esqueçam De seguir lá O nosso canal no YouTube E o vídeo já está indo para lá também Um beijo Até terça Beijo Tchau Tchau.